E aí pessoal, tudo em Sigma? Novidade, novidade aqui ó, da Aja, a Aja Hilo, que você já conhece, que é esse dispositivo que grava e streama simultaneamente, inclusive em resoluções diferentes, você pode gravar em full, streamar em 720 ou em full, você escolhe. Isso você já sabia, que ele já tem entrada e saída SDI, entrada e saída HDMI, perfeito, isso você já sabia. Agora, a novidade é o firmware e é grátis para você que já tem a Aja, corre, baixa o firmware 2.0. Esse firmware está muito legal, ele está muito bacana, porque além dele já permitir toda a facilidade de você configurar sua gravação, configurar o seu ponto de publicação na internet, agora ele te dá um preview, deixa eu te mostrar aqui o preview, estou usando ele aqui agora, tudo que eu tenho aqui é um item e ele para fazer os nossos vídeos. Então, deixa eu cortar aqui pelo celular, olha só o aplicativo aqui ó, gente, é esse cara aqui que já dá o preview para você, tá? Certo? Ó, está aqui ó, ele é aqui atrás aqui, que bonitinho gente, é um preview, isso é muito legal ó, esse preview aqui, bem aqui, é desse lado aqui ó, bem aqui. É muito bacana você ter esse preview, por quê? Imagina, você só com essa caixinha e uma câmera, minimamente um computador para entrar via web browser, você já põe o seu evento no ar. Então, é isso. Para você que já tem TriCaster, para você que já tem, eventualmente, outras soluções, compensa ter essa caixinha, mesmo como backup, se você, numa eventualidade, você pega a câmera principal e bota no ar, tá bom? Fica a dica, novidade da Aja. Continua acompanhando aqui a Sigma, que tem mais novidades chegando, hein, tá bom? Até a próxima novidade. Tchau, tchau.